O que passou, passou, sei que magoado estou Só não posso, amor, viver assim e te amar desse jeito Banda-me, vamos Lutei por muito tempo pra segurar o nosso amor Manter essa paixão queimando em fogo Você não quis me ajudar, pra que eu pudesse te amar Nossa história de amor, não poderia terminar Se você disser que volta pra mim, eu prometo te amar pra sempre Se você disser que pensa em mim, toda paixão vai tomar conta da gente O que passou, passou, sei que magoado estou Só não posso, amor, viver assim e te amar desse jeito O que passou, passou, sei que apaixonado estou Sempre não tem jeito, esse amor invade em todo o meu peito Banda-me, vamos, bem confundida Lutei por muito tempo pra segurar o nosso amor Manter essa paixão queimando em fogo Você não quis me ajudar, pra que eu pudesse te amar Nossa história de amor, nossa história de amor Nossa história de amor, não poderia terminar Se você disser que volta pra mim, eu prometo te amar pra sempre Se você disser que pensa em mim, toda paixão vai tomar conta da gente O que passou, 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 sei que magoado estou Só não posso, amor, viver assim e te amar desse jeito O que passou, passou, sei que apaixonado estou Sei que não tem jeito, esse amor invade em todo o meu peito O que passou, passou, sei que magoado estou Só não posso, amor, viver assim e te amar desse jeito O que passou, passou, sei que apaixonado estou Sei que não tem jeito, esse amor invade em todo o meu peito O que passou, passou, sei que magoado estou Esse amor bandido, sempre acaba ferido Com certeza na certa, na próxima cena vai acabar comigo Banda Líbanos Seria bom você pensar Sobre a nossa situação Se vamos prolongar esse amor Ou é melhor nossa separação Você já fez a mesma coisa Você já fez a mesma coisa Sempre te aceitei de volta Mas bem que eu podia Ter lhe fechado as portas Esse amor bandido, sempre acaba ferido Com certeza na certa, na próxima cena vai acabar comigo Muitos dilemas, parece história de cinema Quantas vezes tentamos, quantas vezes voltamos Sem acharmos uma saída Banda Líbanos Seria bom você pensar Sobre a nossa situação Sobre a nossa situação Se vamos prolongar esse amor Ou é melhor nossa separação Seria bom você pensar Sobre a nossa situação Se vamos prolongar esse amor Ou é melhor nossa separação Você já fez a mesma coisa Sempre te aceitei de volta Mas bem que eu podia Ter lhe fechado as portas Esse amor bandido, sempre acaba ferido Com certeza na certa, na próxima cena vai acabar comigo Muitos dilemas, parece história de cinema Quantas vezes tentamos, quantas vezes voltamos Sem acharmos uma saída Nã, 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 nã Na, 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 na Por favor não pense em despedida Temos que encontrar uma saída Esse amor que sinto por você É enorme e não deixe morrer Nosso amor é grande demais Sem o sabor, quero mais Não liguei para as paixões antigas Precisamos viver nossa vida Levei tanto tempo pra te ter Tenho agora, não posso perder É paixão, pode até durar Tenho amor e muito mais E agora vou sobreviver Junto de você Quem diria que a gente ia se entender Meu amor é seu Seu amor é meu Vamos juntos sim Vamos sim viver Meu amor é seu Seu amor é meu Quem diria que a gente ia se entender Vê se entende Nascemos para se ter Nosso amor é ser Sempre nós Por favor não pense em despedida Temos que encontrar uma saída Esse amor que sinto por você É enorme e não deixe morrer Nosso amor é grande demais Sem sabor Sem sabor Quero mais Quero mais E agora vou sobreviver Junto de você Quem diria que a gente ia se entender Meu amor é seu Meu amor é seu Seu amor é meu Vamos juntos sim Vamos sim Vamos sim Vamos sim Vamos sim Vamos sim Vamos sim Uh, vai viver Uh, vai viver Banda Líbanos, inconfundível Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei Eu que te amo Me dá mais uma chance porque eu não pensei Sem você eu não amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você não sei Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei Que te amo Me dá mais uma chance porque eu não pensei Sem você eu não amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você não sei Sei que o amor é como o mundo O amor é uma semente que a vida plantou na gente Juro pra você que eu não te enganei Juro pra você que eu não te enganei Tudo que você não sabe Juro pra você que eu não te enganei Viver sem você não sei Vou falar Vou falar Espero que não seja tarde Eu respiro esse amor Eu respiro esse amor Sei que o amor é como o mundo Que nos ensina coisas Eu aprendi O amor é uma semente que a vida plantou na gente Temos que a vida plantou na gente Temos que regar Sei que o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu aprendi Essa é a banda lida, amor Oh, baby, vem comigo viver o amor Oh, baby, vem comigo viver o amor Oh, baby, vem comigo viver o amor Me faz a melhor mulher Me pega, me toca, me fala de amor Será que você me ama Do jeito que fala Em frases de amor Amém As belas promessas Que ouvi tu dizer Tremi de emoção Me traz Melhor tudo agora Tenho tanta pressa Com meu grande amor Mostre E fala pra me ver De olhos nos olhos Que nunca menti Me traz A noite mais louca Que eu quero com você Igual nunca fiz Quero ser a grande mulher, especial pra você Com você eu quero estar, com você ser feliz Quero tudo como quiser, tô feliz realizada Dessa vez você foi demais, posso dizer que sim Me traz a noite mais louca Que eu quero com você, igual nunca fiz Me faz a melhor mulher Se pega me toca, me fala de amor Será que você me ama, do jeito que fala Em frases de amor Amei as belas promessas Que ouvi tu dizer, sem mim de emoção Quero ser a grande mulher, especial pra você Com você eu quero estar, com você ser feliz Quero tudo como quiser, tô feliz realizada Dessa vez você foi demais, posso dizer que sim Quero ser a grande mulher, especial pra você Com você eu quero estar, com você ser feliz Quero tudo como quiser, tô feliz realizada Dessa vez você foi demais, posso dizer que sim Quero ser feliz Vou te amar como ninguém E pra sempre estar, com você ser feliz E pra sempre estar, com você ser feliz Existe alguém Existe alguém, te fazer delirar Esse amor Esse amor que nos uniu É difícil É difícil de achar A paixão me consumiu Quero ser feliz 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 Eu jamais imaginei Te amar tanto assim A paixão me dominou Tomou conta de mim Vem amor, por favor não me deixe Vem amor, que ela sempre ao teu lado está Vou te amar como ninguém E pra sempre estar Te mostrar que existe alguém Te fazer delirar Esse amor que nos uniu É difícil de achar A paixão me consumiu Quero ao seu lado estar Vem amor, por favor não me deixe Vem amor, quero sempre ao teu lado estar Vem amor, por favor não me deixe Vem amor, quero sempre ao teu lado estar Vem amor, por favor não me deixe Ah, quando eu vi você feliz com outro amor Ah não, eu não, eu não pude acreditar Caiu na solidão Ai eu sofri Eu te vejo em outros braços E eu fiquei sofrendo ao ver você como outro amor E de saber que perdi que perdi quem tanto amei E eu fiquei sofrendo E de saber que perdi que tanto amei Mas eu já ouvi dizer Mas eu já ouvi dizer que você agiu assim Só pra me fazer Só pra me fazer voltar aos braços seus Pra mim foi como um sonho Enfim eu acordei E Deus mandou você de novo aqui Ai eu fiquei tão feliz ao saber que você voltava Foi tanta saudade E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim E de saber que você sempre me amou E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim E de saber que você me amava sempre me amou Mas eu já ouvi dizer Que você agiu assim Só pra me fazer voltar aos braços seus E Deus pra mim foi como um sonho Enfim eu acordei E Deus mandou você de novo aqui Ai eu fiquei tão feliz ao saber que você voltava Foi tanta saudade E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim E de saber que você sempre me amou E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim E de saber que você me amava sempre me amou E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim E de saber que você sempre me amou E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim E eu fiquei tão feliz ao ver você voltar pra mim O meu coração não pode mais sofrer assim Não, 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 não Minha linda flor Vida da minha vida Pétalas e rosas, violetas e margaridas Oh, 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 oh Sou louco de amor por ti Sou louco de amor por ti Sou louco de amor Quanto que te amo Quanto que te quero Não me deixes mais sozinho Fica comigo Não te vas Como é bom amor te amar Fica comigo Não te vas Como é bom amor te amar Sou louco de amor por ti Sou louco de amor por ti Sou louco de amor Banda lípanos Inconfundível Sou louco de amor por ti Sou louco de amor por ti Sou louco de amor Sabes que te quero Que te quero muito O meu coração não pode mais sofrer assim Não, 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 não Minha linda flor Vida da minha vida Pétalas e rosas, violetas e margaridas Oh, 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 oh Sou louco de amor por ti Sou louco de amor por ti Sou louco de amor Quanto que te amo Quanto que te amo Quanto que te quero Não me deixes mais sozinho Fica comigo Não te vas Como é bom amor te amar Fica comigo Não te vas Como é bom amor te amar Sou louco de amor por ti Sou louco, chamo por ti Louco, louco, chamo Sou louco, chamo Louco, louco Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e solto no ar Vou te fazer pirar, sou minha cama delira Vou te fazer pirar, sou minha cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e solto no ar Vou te fazer pirar, sou minha cama delira Vou te fazer pirar, sou minha cama delira Banda-líbanos, inconfundida Vamos swingar, Marquinhos! Vamos nessa cena! Vamos nessa! Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, eu vou me soltar e solto no ar Vou te fazer pirar, sou minha cama delira Vou te fazer pirar, sou minha cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar E aí cena! Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Vamos nessa Marquinhos! Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Segura, irmão! Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Fui! Não te quero mais, não te quero assim Você usou e abusou de mim, de mim Só me fez sofrer, só me fez chorar Agora o meu perdão não vou te dar Você me magoou, desfeita o meu amor Não quis saber de mim, pois o nosso caso enfim Não quero lembrar do passado Amei, não fui amado Sofri, foi tão ruim, mas chegou ao fim Cansei de sofrer, sofrer por você Preciso viver, viver pra valer Cansei de sofrer, sofrer por você Preciso viver, viver pra valer Banda Líbanos, inconfundível Não te quero mais, não te quero assim Você usou e abusou de mim, de mim Só me fez sofrer, só me fez chorar Agora o meu perdão não vou te dar Você me magoou, desfeita o meu amor Não quis saber de mim, pois o nosso caso enfim Não quero lembrar do passado Amei, não fui amado Sofri, foi tão ruim, mas chegou ao fim Cansei de sofrer, sofrer por você Preciso viver, viver pra valer Cansei de sofrer, sofrer por você Preciso viver, viver pra valer Cansei de sofrer, sofrer por você Preciso viver, viver pra valer Cansei de sofrer, sofrer por você Preciso viver, viver pra valer Cansei de sofrer, sofrer por você Preciso viver, viver pra valer Eu não posso mais ficar aqui Vou embora e não volto nunca mais Já vou tarde, mas eu decidi Admito que vai ser melhor e vai Vou buscar a minha paz perdida Eu preciso resgatar meu coração Nem que eu tenha que ralar Na vida Te esquecer virou obrigação Seja feliz que eu vou te dar Achar alguém pro teu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Seja feliz que eu tô legal Que quanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Banda líbatos, inconfundível Vou buscar a minha paz perdida Vou buscar a minha paz perdida Eu preciso resgatar meu coração Nem que eu tenha que ralar Nem que eu tenha que ralar Não fico nem mais um minuto aqui Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro teu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Que possa amar o que sobrou de mim Seja feliz que eu tô legal Que quanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro teu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Seja feliz que eu tô legal Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brigando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brigando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Eu gosto do forró bem sacudido Do conto escondido do forró Não pense que entre nós sem sócio Pois o meu negócio é levantar a voz Por isso você tem ciúme Até do meu perfume, meu bem, não vá não Isso é ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora Diga que me ama Diga que você é brigando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Eu gosto do forró bem sacudido No conto escondido do forró Não pense que entre nós sem sócio Mas o meu negócio é levantar a voz Por isso você tem ciúme Até do meu perfume, meu bem, não vá não Isso é ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Isso é ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão